De Verde Sou peixe que foge da rede, então lhe peço um favor Não me deixe solto, não deixe, menina pelo teu anzol Já fui fisgado há meses De Verde eu vim, hoje eu vim de verde pra ser visto por você Sou peixe que foge da rede, então lhe peço um favor Não me deixe solto, não deixe, menina pelo teu anzol Já fui fisgado há meses De Verde a seu olhar, seu coração De Verde De Verde De Verde